Oi todo mundo, como é que vocês estão? Vocês já viram com certeza o título desse vídeo e é um vídeo diferente, é um vídeo que eu sempre prometia que eu iria gravar pra vocês um assim com temas mais evangélicos e tal só que eu nunca tinha tempo pra gravar esse tipo de vídeo e hoje eu fiquei doente, gente por incrível que pareça, sem motivo nenhum fiquei doente, fiquei de cama e eu acho que foi Deus, porque eu doente não tive como fugir de casa, como sair de casa fiquei aqui no quarto trancado o dia inteiro e algo me incomodou pra hoje eu gravar esse vídeo gente, esse vídeo Deus me incomodou pra gravar há um mês atrás ele me deu o tema desse vídeo ele tirou uma noite minha de sono me dando, me relemando as coisas pra eu contar aqui nesse vídeo pra vocês e eu creio que em tudo que Deus faz ele tem um propósito eu não sei o que você tem passado na sua vida mas eu espero que com o meu testemunho eu possa te ajudar em alguma coisa e sente aí porque esse vídeo vai ser longo, gente então vamos lá, gente a minha vida é praticamente promessas tudo na minha vida é promessas até pra eu nascer foi uma promessa porque a minha mãe, ela não tinha planos pra ter outra filha ela só tinha minha irmã que na época devia ter uns 9, 8 anos e minha mãe não tinha planos nenhum ela fazia tabelinha pra não engravidar e um certo dia Deus usou uma irmã avisando pra minha mãe que ela naquele dia estava recebendo uma bênção do Senhor e que não era para ela rejeitar aí na hora a minha mãe pensou meu Deus, acabei de receber o emprego na minha vida acabei de receber a casa dos meus sonhos não sei o que ela pensou na hora mas ela não pensou em filhos porque ela estava se cuidando pra não engravidar, sabe? mas aí as semanas passaram menstruação não desceu e ela foi fazer o exame pra saber se estava mesmo e descobriu que estava grávida e na mesma noite ela já sonhou comigo ela sonhou com uma mulher segurando um bebê que era menina e esse bebê tinha um cabelo foazento que nem o meu foazento foazento foi a palavra que a minha mãe usou, né? mas um cabelo cacheado, lindo, que nem o meu eita, humildade, meu pai e no sonho aquela mulher representava a minha mãe com um bebê no colo menina então minha mãe já sabia que era uma menina e aí eu nasci dia 5 de dezembro de 95 e aí essa menina foi crescendo graças a Deus envolvida na igreja eu nasci em um bairro bem humilde em uma igreja bem pequena bem simples mesmo mas eu era muito envolvida eu amava aquilo eu era muito envolvida com as crianças eu ajudava as tias e tal eu cantava muito na igreja e nessa noite o pregador me chamou pra eu cantar de novo e quando eu terminei de cantar Deus usou ele pra falar pra mim que eu iria cantar pra milhares de pessoas eu de uma família humilde de uma igreja pequena é o bairro assim é o último bairro da cidade assim, bem no canto mesmo gente, não tinha futuro nenhum pra mim nesse sentido, sabe? eu confesso que eu não acreditei nele eu confesso mesmo porque não tinha possibilidade nenhuma apesar que hoje é incrível só de pensar que essa promessa já se cumpriu porque eu cantando aqui no Youtube milhares de pessoas já viram, gente nossa eu nunca ia imaginar que eu estaria aqui, gente essa promessa demorou o que? 12 anos pra se cumprir 10 anos pra se cumprir então é por isso que eu sempre falo que se Deus prometeu ele vai cumprir mas pois é, voltando pra minha vida e eu crescendo, graças a Deus envolvida na igreja e tal até que a gente se mudou a gente se mudou pra aquela casa onde eu morava antes que era do meu quarto rosa com bombinha e tal e aí a gente mudou de igreja a gente foi tipo pro centro da cidade de um bairro mais nobre assim na cidade, sabe? Deus foi nos abençoando graças a Deus só que aí eu tive que sair daquela igreja que eu era muito envolvida eu tinha amizades e tal e eu fui pra outra igreja que era lá perto a igreja é enorme gigante, bonita com o pessoal bonito se vestiam muito bem e eu confesso pra vocês, gente que eu não me adaptei àquela igreja eu falo isso com muita tristeza foram anos difíceis para a minha vida eu passei cerca de 6 anos mais ou menos eu só ia com os meus pais eu sentava no banco dia de domingo e saía só isso eu não fazia nada, gente os jovens não me acolheram ninguém ia falar comigo e eu também não ia falar com eles porque eu sou muito tímida e aí a minha vida com Deus foi mudando completamente porque eu acho que quando que quando o diabo sabe que a gente tem promessas que Deus tem grandes plantas pra minha vida que eu serei usada pra pra levantar muitas vidas pra salvar muitas vidas o diabo investe muito e aí ele começou a investir na depressão porque eu não tinha amigas na igreja eu não tinha ninguém mais onde eu morava eu não tinha vizinhança nenhuma na escola eu não tinha também amigas pra que eu pudesse contar mesmo e eu só tinha colegas pra conviver na escola mas tipo pra contar comigo pra pra ser amiga mesmo eu não tinha e aí eu comecei a ter vício de depressão e aí eu só queria ficar trancada no quarto eu não queria sair mais eu passava tipo o dia inteiro trancada trancada a noite não saia pra igreja eu não ia mais eu não queria ir pra igreja eu só consegui sair daquela situação graças a minha mãe porque ela lutou muito pra me tirar daquele quarto ela praticamente me ameaçava que iria me bater se não saísse daquele quarto mas graças a Deus essa fase eu consegui superar mas na igreja eu não tava bem a minha vida espiritual não tava bem na igreja eu só ia de domingo e eu chorava pra não ir eu não queria ir quando os meus pais estavam se arrumando pra irem pro culto à noite de domingo eu não queria ir eu não participava de nada eu não queria eu chorava e até que quando eu estava com os meus 14 anos de idade eu comecei a ter novas amizades na escola e essas amizades não eram amizades boas eram amizades que me influenciavam pro mal e aí um certo dia uma levou loló pra gente experimentar e aí desde aquele dia eu fiquei viciada em loló foi uma época que eu jurava que eu nunca iria conseguir me curar desse vício porque eu fiquei muito viciada os meus pais não sabem disso e eu tenho certeza que a minha mãe vai ver esse vídeo gente eu estou falando tudo meu Deus e eu lembro que eu usava loló com elas sozinha eu usava muito também e eu lembro que várias vezes eu passava mal eu delirava eu via cenas eu via coisa teve uma vez que eu até desmaiei e bati a cabeça no chão eu estava sozinha no meu quarto e isso prova pra vocês o quanto que a amizade pode influenciar na sua vida então elas já queriam que eu fosse pra uma festa à noite dia de sábado domingo elas queriam que eu experimentasse cigarro elas queriam que eu experimentasse muita coisa porque pra elas era muito legal queriam que eu ficasse com meninos bonitos por sinal eram muito bonitos mas graças a Deus que eu não cheguei a experimentar isso eu sempre tive muito medo principalmente medo dos meus pais e graças a Deus o ensino fundamental acabou e nós nos separamos cada um foi pra uma escola e eu ia pra uma escola particular que a minha mãe queria que eu ajudasse muito bem pra me preparar pro Enem pra vestibular essas coisas só que deu tudo errado pra eu ir pra aquela escola eu acabei indo pra mesma escola que eu era só que em outro lugar em outro bairro e quando eu cheguei lá tinha muita gente que tinha vindo da outra escola também ai eu esqueci de avisar pra vocês quando eu era lá do fundamental eu participava de um ministério de dança que sempre dançava na escola com hinos evangélicos tal, tal só que não era tão focado assim em fazer a obra de Deus só dançava com hinos evangélicos orava só não era tanta coisa assim e com aquelas amizades eu acabei me afastando daquele grupo também porque eu me desinteressei total e quando eu fui pro ensino médio aquele grupinho de dança foi pro ensino médio e ai todo mundo ficou na mesma sala não sei como então eu acabei me aproximando deles porque eu já conhecia então foi mais fácil ficar com eles e ai continuamos com o ministério Sky que era o de dança e ai a gente começou a fazer teatro e tal até que o Oscar que era o líder ai o Oscar sempre pedia pra eu mandar um beijo pra ele um abraço aqui no vídeo então Oscar seu peruano tô te mandando agora tá não venha me cobrar depois eu não devia nem te mandar porque você esqueceu da gente mas tudo bem e em 2011 eu tava com 15 anos primeiro ano do ensino médio foi onde Deus mudou a minha vida o Oscar ele convidou algumas pessoas desse ministério pra ir pra um encontro com Deus e eu nossa minha mãe nunca vai deixar minha mãe é da assembleia de Deus gente nunca vai deixar eu ir no encontro com Deus da quadrangular eu não sei como minha mãe deixou gente minha mãe deixou eu fui pro encontro com Deus e ai gente quando eu fui pra lá eu tive realmente um encontro com Deus foi onde Deus me mostrou que ele tinha um chamado pra minha vida abriu os meus olhos me limpou me restaurou e esse encontro com Deus marcou muito a minha vida foi ai que eu queria buscar cada vez mais 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 Deus e ai eu queria ir pra outras igrejas eu queria ir pra quadrangular só que eu conversando com os meus pais a gente decidiu que eu iria mudar eu iria me entrosar com aqueles jovens e gente eu me entrosei em um acampamento eu levei uma amiga minha que é bem envolvida assim a Sofia faz a vida muito fácil eu levei ela pra ela me ajudar a me entumar com o pessoal e ai eu me entumei gente eu me envolvi com aquela igreja e até mesmo naquela igreja uma irmã usada por Deus falou pra mim que eu iria ser usada tremendamente no ministério de louvor e quando ela disse aquilo eu chorei tanto e pensei meu Deus como é que eu vou ser usada no ministério de louvor sendo que nessa igreja eu tô longe de entrar no ministério de louvor daqui eu tava com meu talento enterrado há muitos anos muitos anos eu não cantava há muito tempo há tipo há 8 anos eu não cantava gente não é possível essa mulher nem me conhece ela nunca me viu cantando ela disse meu Deus do céu como é que pode e ai eu comecei a buscar Deus eu quero muito ser usada por ti eu sei que eu tenho promessas eu sei que só tem planos pra minha vida eu quero muito ser envolvida em uma igreja eu quero estar firme em uma igreja congregando trabalhando sendo usada no meu ministério e até então Deus falou comigo e falou que a minha nova igreja era a congregação Jerusalém e pra eu ir pra essa igreja gente eu sozinha sem os meus pais foram momentos difíceis da minha vida estar naquela igreja porque tudo contribuiu pra eu sair de lá sabe eu meu Deus por que que eu tô aqui sendo que eu tô sofrendo tanto eu não tinha carro eu dependia de carona dos outros porque os meus pais não me levavam muitos me criticavam ninguém entendia porque eu tava lá enquanto isso eu buscando eu orando eu orando as vezes dava aquele desespero eu pensava meu Deus eu vou sair daqui eu não aguento mais mas graças a Deus os meus pais começaram a entender os planos que Deus tinha pra minha vida naquela igreja então gente naquela igreja eu passei um ano sem fazer nada eu só comoregava ia de quarta dia de sexta sábado domingo escola dominical eu tava participando muito porque eu tinha pessoas que estavam me ajudando a Bárbara era uma que vocês conhecem a minha amiga Bárbara tinha o Emerson também que era quem me ajudava com carona e tal e aí finalmente gente naquela igreja me convidaram pra entrar no ministério de louvor e aí eu fui aprendendo muita coisa gente eu fui começando a desenvolver começando a ficar envolvida e graças a Deus hoje eu estou firme e forte na igreja graças a Deus eu era de segunda a segunda igreja igreja respirando igreja os meus pais não entendiam e eu tava tão firme com Deus que eu fui capaz de abrir mão de uma bolsa integral na faculdade gente pra não parar de congregar porque essa bolsa integral era noite era noturna e se eu aceitasse ela eu só ia congregar dia de domingo e eu sabia eu me conhecia que eu congregar só dia de domingo eu não iria ficar bem na fé a minha vida espiritual iria decair muito e eu sabia que o diabo tinha grandes amaginas pra minha vida e tinha cada dia ele ia avançando muito na minha vida só eu sei o quanto eu sofri e eu abri mão de uma bolsa integral gente mas eu decidi que era aquilo que eu queria mesmo mas claro tudo na nossa vida Deus tem um propósito tá tudo preparado porque logo em seguida eu ganhei uma meia bolsa mas eu vejo o cuidado de Deus como a minha vida eu não sei explicar sendo que eu sou tão falha eu sou tão pecadora mas Deus tem o cuidado de preparar tudo de me falar tudo e ele usou uma irmã falando que Deus iria me usar muito que o diabo tinha muitas bandejas pra me oferecer mas que Deus tinha uma mesa preparada para mim e eu sempre ficava me perguntando Deus o que que só tem preparado pra mim porque eu só vejo eu aqui no Michel Louvre não sei o que que só tem pra mim porque eu só falo que são grandes coisas mas eu não consigo ter noção do que que é e até que Deus usou também outra pessoa pra falar comigo e essa pessoa falou que eu iria ser muito usada por Deus e que Deus naquela noite só poderia revelar alguma coisa pra mim é que eu seria usada para levantar vidas eu levantaria muitas vidas tendo um ministério é um peso muito grande o diabo investe muito só eu sei o quanto eu já sofri meu Deus do céu e eu confesso pra vocês que eu já orei pra Deus querendo que ele tirasse de mim sabe esse ministério porque eu não tava aguentando mas calma você que tem o ministério não se preocupa porque no mesmo tempo que a gente passa as lutas isso serve pro nosso aprendizado meu Deus como eu tenho aprendido mas a gente que tem o ministério a gente tem que estar na posição a gente tem que estar pronto pra Deus nos usar a qualquer momento e um tempo atrás eu tava achando que eu não tava pronta que eu precisava mudar eu precisava buscar ainda mais porque eu sei que Deus tinha uma proposta da minha vida que eu queria ser usada por ele eu quero ser usada por ele mas eu tinha que estar na posição e como eu gravo os vídeos aqui no youtube eu sempre falo que eu sou evangélica e tal vocês sabem eu já recebi alguns convites para ministrar em algumas cidades só que gente quando eu li aquilo me dava um medo meu Deus eu não tô pronta eu não tô pronta isso não é pra mim eu preciso me preparar não dá aí eu ia lá e respondia que não que não dava só porque eu tinha um medo um medo um medo e sendo que eu sei que esse é o meu chamado mas gente até hoje eu posso falar pra vocês que eu tenho um medo mas eu sei que se Deus prometeu se a obra é do pai é ele que me capacita é ele que te capacita então a gente não pode ter medo lutas lutas vem e como vem mas a gente sempre vence no final e a gente sai com um aprendizado muito grande e o mais legal é que a gente tem a nossa experiência para contar ao próximo sempre quando eu recebo algum e-mail de vocês contando alguma história contando alguma coisa que tá acontecendo com vocês e eu já vivi aquilo eu fico muito feliz em poder ajudar porque daquele assunto eu entendo porque eu já vivi sabe e é essa a Daisy Souza essa serva de Deus com 19 anos que tem grandes promessas um grande chamado um grande ministério e que está se preparando para isso mesmo que isso seja um desafio as lutas que eu já passei para chegar até aqui não foi fácil e eu não quero desistir eu não quero retroceder e que hoje está buscando uma intimidade muito maior com Deus mais do que eu já tenho que está buscando cada vez mais aprender ainda mais a palavra para quando chegar um desafio eu topar sem medo nenhum porque eu sei que Deus está comigo então é isso gente foi esse o meu mini resumo sobre um pouco da minha vida com Deus até hoje Deus tem um propósito com esse vídeo Ele me deu esse vídeo com algum propósito eu não sei o que você está passando então que Deus possa te capacitar te abençoar que você venha se aproximar cada vez mais de Deus ter uma intimidade com Ele e você que está distante da casa do Senhor que está distante da presença do Pai venha se aproximar o quanto antes não perca tempo e se você quer ver alguns temas específicos aqui no canal deixa aqui nos comentários o que você quer ver um beijo fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo tchau tchau